Música Entramos ao vivo aqui pela Amaral TV do Brasil para o Mundo Este é o programa Luiz Alves in Life E eu sou musicoterapeuta, eu realizo sessão de musicoterapia E quem quiser, alô, alô doutor, alô doutora, alô diretor, diretora de clínica de reabilitação Centro de convivência, creche, casa de repouso, hospital Eu faço sessão de musicoterapia Realizo sessão de musicoterapia Terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo E tenho horários disponíveis Liga, 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 liga Nove, cinco, nove, quatro, três, quatro, 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 oito Vou repetir mais lento Nove, cinco, nove, quatro, três, quatro, 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 oito Onze, onze porque estamos em São Paulo, capital E aquele abraço para os meus amigos das comunidades Eu estou em diversas comunidades Mas uma que eu mais recebo mensagem é o Facebook Eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo Se você gostaria de, quando, quando, quando tiver festa de aniversário Aí para o pessoal que estão na clínica de reabilitação Centro de convivência, creche, albergue Tudo, tudo, para onde me chamar eu vou É basta me ligar Me liga, me liga, me liga, me liga, me liga O que é isso? 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 O que é isso?